Olá meus amigos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Meu nome é Guilherme Procopio e você está no canal GTOnline Guilherme Tech, o seu canal Prestação de Serviço em Tecnologia. Novo ano, nova versão do sistema Android. Enquanto a Google apresentou o Android 12 no ano passado, 2022 é ano de novo Android, Android 13, e todos nós já estamos ansiosos para ver as novidades que vêm na possível OneWise 5.0. No recente evento de lançamento da linha Galaxy S22, a Samsung anunciou oficialmente sua nova política de atualização. Agora são quatro gerações de Androids para os smartphones da linha S e também da linha A. No momento, os proprietários de dispositivos Samsung no Brasil estão recebendo a atualização do Android 12 ainda, a OneWise 4.1. Temos vídeo no canal com os dispositivos elegíveis e também com as novas funções. Veja aqui nos cards. Depois de obtermos a OneWise 4.0 ou OneWise 4.1, ambas baseadas no Android 12, já estamos esperançosos para saber se nossos produtos vão receber a OneWise 5.0 baseada no Android 13. Quais serão as novidades? Bom, antes de falarmos das novidades previstas para o Android 13, vamos mostrar aqui com base na política oficial da Samsung, em declarações da própria empresa, quais smartphones estão elegíveis para receber a OneWise 5.0 Android 13. Vamos lá? Vou mostrar para vocês aqui a listinha. Dispositivos Samsung qualificados para receber o Android 13? Galaxy S22, toda linha, claro. Galaxy S21, toda linha, olha lá, inclusive o S21 FE. Galaxy S20, toda linha, inclusive o S20 FE. Galaxy S10 Lite, para quem estava com medo de não receber a 4.1, está elegível até para a 5.0 Android 13. Série Galaxy Note também vai receber o Android 13, o OneWise 5.0. Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra e olha só, Galaxy Note 10 Lite. Então, para o pessoal que estava preocupado que tem o Note 10 Lite aqui no Brasil, que foi sucesso de venda, estava preocupado com a atualização da OneWise 4.1, está elegível até para a OneWise 5.0. Calme down, né? Fiquem tranquilos. Série Galaxy Z, essa aí tem que estar porque são muito caros esses produtos, hein? Z Fold 3, Z Fold 2 e até o Z Flip. E aí eu acho que vai entrar todos, para ser sincero. Série Galaxy A, A33, A53, A73, A23, A13, A72, A52S, A52 comum, A71 e A51. Então, pessoal, se você não recebeu ainda a OneWise 4.1, fique tranquilo, que até o final do ano, muita coisa pode acontecer, hein? E agora os tablets, tablets S7, S7 Plus, S7 FE e S6 Lite. Olha lá, a lista de dispositivos da OneWise 5.0 é baseada na política de atualização e declaração oficial da Samsung. Claro, pessoal, que a linha S22 deve ser a primeira a receber a versão beta do Android 13 e OneWise 5.0 aí no final do ano. Vamos fazer vídeos conforme as novidades forem sendo divulgadas, vídeos com informações já confirmadas pela Google, pela Samsung, sempre em primeira mão aqui no canal GT1 Live. E se é a primeira vez que você está por aqui, não se esqueça de se inscrever, deixar o like, participar desse projeto independente e voluntário, seja você também da família GT1 Live. Um grande abraço, meus amigos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!